Porque agora a gente tem entrevista importante no bastidores CNN, a gente recebe aqui o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB. Vamos entrevistá-lo neste momento, o prefeito já em tela com a gente? Sim, boa tarde, prefeito, bem-vindo ao bastidores. Boa tarde, boa tarde, Tainá, boa tarde a todos da CNN, uma alegria estar aqui com vocês. Prefeito, vamos começar falando de dengue, é um assunto muito preocupante, a gente tem várias capitais do país em estado emergencial, o que a Prefeitura de São Paulo está fazendo e pode fazer para diminuir os índices de dengue em São Paulo? Olha, ainda bem que a gente tem uma equipe na Secretaria de Saúde, em toda a Prefeitura, muito antenada nas questões, a gente já vem desde o ano passado fazendo várias ações, nós estamos quase que numa situação de emergência, não do ponto de vista de decreto de emergência, mas atuando, prevendo uma emergência e a gente elevou, nós tínhamos 2 mil agentes de saúde, hoje são 12 mil agentes, nós tínhamos 30 carros que fazem aquela nebulização, hoje são 96 carros, mais 200 equipamentos daquela bomba costal que faz aquela nebulização, contratamos 20 mil iscas, são iscas que têm um ferormônio que atrai as fêmeas e ali ela se contamina com o inseticídio e o larvicida e ela acaba levando esse produto para outros locais. Então, às vezes tem uma casa lá com água parada, ela vai e faz a disseminação. Também, a gente fez um trabalho muito importante com relação à questão das pessoas poderem verificar se estão com a dengue. Em todas as nossas 471 UBSs e as 25 UPAs, nós temos o teste rápido da dengue. É muito importante você identificar para já tomar os cuidados e a doença não progredir. Ou seja, tem muitas ações que nós estamos fazendo, tanto é que, infelizmente, nós tivemos oito óbitos na cidade, que a gente lamenta muito, mas é um número proporcionalmente muito menor do que tem no Estado e no país. Mesmo os casos registrados de pessoas que foram infectadas, são 295 pessoas por 100 mil habitantes, representa menos da metade proporcionalmente do que tem no país. Então, a cidade de São Paulo está fazendo bastante coisa e, mesmo assim, a gente ainda não está satisfeito, estamos ampliando. As nossas amas, são 80 amas, a partir de hoje, elas ficam abertas até as 22 horas, era até as 19, fica aberta até as 22 horas. Acrescemos mais 10 mil pessoas do Programa Operação Trabalho para atuar nessa conscientização com relação à dengue e aproveitar aqui a grande audiência da CNN. Pessoal, 80% dos casos de criadouros da dengue fica dentro das residências. Portanto, aquele cuidado de não deixar a água parada é fundamental, porque a água parada é onde a fêmea vai, coloca os ovos, vila-ovo, larva e pulpa, e aí a gente tem todo esse problema. Então, se você eliminar a água parada, você está eliminando o criadouro, portanto, quebrando esse ciclo. Prefeito, vamos entrar em política um pouquinho? Sim, a campanha já está super antecipada, a gente até ouviu aqui o seu principal adversário também, que é o Guilherme Boulos, estamos dando esse espaço para o senhor também, para também falarmos sobre o que vem por aí esse ano nas municipais. A última pesquisa é um cenário favorável para o senhor, a gente conversou muito com o seu entorno, todo mundo muito entusiasmado com os últimos números, mas traz um ponto de alerta, que é sobre o seu principal cabo eleitoral, posso chamar assim, o ex-presidente Jair Bolsonaro. 63% dos eleitores da cidade de São Paulo não votariam de jeito nenhum em um candidato apoiado pelo ex-presidente. O senhor considera Jair Bolsonaro um risco para a sua campanha? Não, Tainá, eu considero um apoio muito importante. A gente trabalhou bastante para poder ter esse apoio do presidente Bolsonaro, até porque eu tenho atuação no campo do centro, ter a direita junto é fundamental dentro do contexto do que a gente pensa, do que a gente defende, mas também de uma questão estratégica da campanha. Só fazer um parênteses rápido aqui, você pega essa última eleição para governador. Aqui na capital, se você somar os votos do Tarcísio de Freitas, direita, mais os votos do Rodrigo Garcia, do centro, deram meio milhão de votos a mais do que o Haddad da esquerda. Então, é muito fácil de você poder verificar que o centro e a direita na cidade de São Paulo predominam. Pega a eleição do Bruno Covas, centro, antes dele, João Dória, centro-direita. Enfim, se você voltar um pouquinho, você pega o Haddad. O Haddad, lá em 2012, se apresentou como o de centro com o apoio do Maluf, da direita. É importante a gente poder resgatar essa memória. Antes dele, o Kassab, de centro, antes do Kassab, de serra. Portanto, a gente tem dentro da cidade de São Paulo o eleitor que, apesar de algumas pessoas fazerem uma análise, do meu ponto de vista, obviamente, respeitando o ponto de vista dos demais, mas baseado nos dados, que é a minha análise, a gente tem um eleitor de centro-direita predominante aqui na cidade de São Paulo. Mas o que eu acho, o que é importante? Todas as eleições, as pessoas observaram naquele momento a avaliação do candidato. Se tem experiência, o que está entregando, a história de vida, o que tem de capacidade de entregar para a cidade. E é para isso que eu e minha equipe estamos nos esforçando bastante, entregando e chegar no momento correto, fazer toda essa divulgação no horário eleitoral. Lógico, agora a gente vai contando o que vai fazendo, mas eu digo assim, concentrar naquele momento da eleição. Por exemplo, ontem eu fui para São Miguel, prefeitura presente. Um dia por semana eu fico o dia inteiro numa região. Nós temos 32 subprefeituras, então um dia inteiro da semana eu e meu secretariado, a minha equipe fica numa região. São Miguel, dei início no Hospital Veterinário de São Miguel, a obras do Hospital Veterinário. A gente participou lá de encontros com lideranças, com empresários, com empreendedores. Nós fizemos a visita lá na nossa UPA, a Tito, verificando o atendimento com relação à questão da dengue. Enfim, vistoria de obras de contenção de encostas, de canalização de córregos. E o que eu percebi no dia todo foi a população bastante empolgada, reconhecendo o trabalho, feliz pelo que a gente está desenvolvendo. Lógico, tem muita coisa para fazer, eu sei. Mas acho que é essa questão de poder mostrar o que a gente está desenvolvendo. Você sabe que eu cheguei lá e aí parei o carro perto de uma creche, as crianças lá, prefeito, prefeito, eu fui lá conversar com eles. E a alegria das mães de que hoje, na cidade de São Paulo, a gente tem vaga de creche para todo mundo. Lá entre 2013 e 2016, tinha mais de 100 mil crianças esperando uma vaga de creche e não tinha na cidade mais rica do Brasil. Então, acho que são essas questões. A gente poder demonstrar os avanços na saúde, na educação, na infraestrutura. Eu estive lá, por exemplo, no Jardim La Pena. Nós estamos fazendo toda a reurbanização, calçada, guia, sarjeta, asfalto, praça. Andei pelo bairro inteiro. Chegou uma hora que tinha quase mil pessoas me acompanhando na minha caminhada pelo bairro. Acho que é isso que a gente vai discutir lá no momento. Quem é o prefeito que tem essa condição? Discutir a questão de segurança jurídica, trair empresa para cá. Eu nunca invadi nada de ninguém, sempre respeitei as leis. Eu acho que é isso que a população de São Paulo deseja. Eu vou chamar o nosso analista de política, Pedro Duran, para participar dessa entrevista. A bola está contigo, Pedro. Obrigado, Uribe. Boa tarde para você, para a Tainá. Obrigado, prefeito, por ter participado dessa conversa com a gente aqui no Bastidores. Nessa briga de padrinhos, o senhor trazia os resultados mais antigos, mas no último resultado, o padrinho do seu adversário levou a melhor. O Lula ganhou na cidade de São Paulo, Bolsonaro, no segundo turno, por 53,5% contra 46,5%. Se o apadrinhado repetisse o resultado do padrinho, o Guilherme Boulos te derrotaria na eleição de outubro. Entendo que não é o cenário que o senhor deseja nem imagina. Por isso, eu queria perguntar que características você acha que Lula tem, que Boulos não tem? Aonde que padrinho e apadrinhado são diferentes, na tua opinião, e que fariam você, apadrinhado por um político que teve uma eleição inferior a de Lula, derrotar o apadrinhado dele em outubro? Pedro Duran, eu acho que os próprios resultados das pesquisas, tanto essa última que está o Datafolha, como as anteriores que foram publicadas da Paraná, tem uma pesquisa que o BTG havia contratado no final do ano passado, onde a gente aparece ali empatado ou em primeiro lugar. Acho que é isso o reconhecimento da população. Porque a eleição é desse ano, é de 2024, obviamente. Nós não estamos discutindo a eleição de 2022, muito menos a de 2026. Os candidatos que estão postos hoje aí é o que vão governar a cidade, sendo aquele eleito que o povo escolher. Passou a eleição, chegou no dia da posse, é o eleito aqui, seja eu ou seja outro, que vai governar pelos 365 dias do ano. Não serão outros personagens. Então, é muito importante que a gente possa, inclusive, deixar com que a população, todos nós, até faço apelo para a imprensa, até você pela sua pergunta, de que a gente possa discutir a eleição desse ano. A população de São Paulo tem o direito de discutir a sua cidade, discutir a questão da sua infraestrutura, discutir a questão da saúde. Enfim, poder falar da cidade de São Paulo, que é onde a gente vive, de onde a gente, aqui todos os dias, sai cedo para trabalhar e vai buscar o nosso pão para poder tocar a nossa vida. Essas questões de outros personagens, acho que a gente tem que colocar isso no segundo plano. Porque eu queria voltar a reforçar. As pessoas têm o direito de discutir a sua eleição de 2024, discutir a sua cidade. Não é eleição de 2026. Lá em 2026, aí a gente vai ter um outro cenário. Aí é um cenário de disputa nacional. Então, nesse momento, eu tenho muita convicção, como é o histórico da cidade de São Paulo, de discutir os problemas da cidade. Eu queria poder ressaltar, só para concluir, por exemplo, as pessoas precisam saber que o Boulos, lá, por exemplo, numa das invasões que ele fez próximo da represa Guarapiranga, que ele fez aquela ação em 2013. E que, passado 10, 11 anos, está lá 80 barracos de lona. Que política habitacional é essa? Lá na Nova Palestina, onde ele fez. Então, essas coisas que a gente precisa colocar. Como é que a gente está tratando a política habitacional? Estou fazendo o maior programa habitacional da história da cidade, o maior programa de recape. Isso, eu acho que é importante para a população discutir, que eu tenho certeza que todos nós, inclusive a imprensa, vai poder dar esse direito do cidadão de São Paulo discutir a sua cidade. Prefeito, a gestão do senhor é uma continuidade da gestão de Bruno Covas, do PSDB. O problema é que o PSDB está em cima do muro. Não é muito alheio ao PSDB estar em cima do muro, mas é um partido importante, que seria no apoio ao senhor. José Aníbal, que é o presidente municipal do PSDB, disse ao Pedro Duran e ao Pedro Wenceslau de que não vai apoiar o senhor. Como tem sido as tratativas com o PSDB, e o PSDB faria falta nessa composição da chapa do senhor, Todo apoio é importante. Agora, o que acontece? A gente tem hoje o governo basicamente do PSDB. O que o prefeito Bruno Covas e eu montamos lá, no final de 2020, para poder assumir a nova gestão em janeiro de 2021, praticamente não mudou. A gente tem lá a grande maioria de secretários do PSDB. Agora, a gente tem, inclusive, um movimento, está marcado para amanhã, das lideranças do PSDB, onde eles estão chamando aí os militantes para poder, mais uma vez, declarar apoio a mim. Existem os oito vereadores que declaram apoio a mim. Teve agora o deputado Barros Munhoz, fez um discurso na tribuna da Assembleia Legislativa, onde a maioria dos deputados, ou quase todos, declaram apoio a mim. Porque seria uma continuidade. O Bruno não seria reeleito, seria natural eu disputar a eleição dentro do contexto que a gente montou ali do Bruno e eu. Então, por que que o PSDB, como que o PSDB, aliás, vai poder questionar o governo que ele faz parte, que ele tem a predominância? Então, eu acho que tem uma coisa muito importante desse processo todo, que é a questão da democracia. Eu tenho certeza que o Zé Aníbal, inclusive, eu tenho bastante amizade com ele, tenho o maior respeito, vai fazer com que a democracia, ou seja, escutar aqui os eleitos, quem é deputado, quem é vereador, foi para a urna, é eleito, tem voto. As lideranças, as pessoas que compõem os diretórios aqui do PSDB, sejam escutados. Porque se você vier com uma decisão de cima para baixo, sem escutar a militância, não tem nenhuma conexão com o objetivo do PSDB, com a luta do PSDB. Então, ficaria muito estranho, sinceramente, de você ter a maioria, a grande maioria, a maciça maioria, me apoiando e ter um grupo, uma pessoa ou duas pessoas indo no sentido contrário. Eu acho que ficaria muito difícil de explicar. Prefeito Pedro Venceslau, também de São Paulo, nosso analista de política, tem pergunta. Pedro. Prefeito, o MDB, seu partido, faz parte da base do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas me corrija se eu estiver errado, o senhor não teve nenhuma audiência ainda no Palácio do Planalto, nenhuma conversa reservada ou pública com o presidente da República, ao contrário do que aconteceu com o Jair Bolsonaro, com quem o senhor tinha uma relação melhor. Como é que queria que o senhor avaliasse, como é a sua relação com o presidente da República, qual a sua leitura sobre o governo Lula e o senhor espera fazer campanha com o Jair Bolsonaro pelas ruas da cidade? Olha, Pedro, eu tive, em uma oportunidade, com o presidente Lula, ele chamou os prefeitos de capitais e alguns governadores para uma reunião quando a gente teve aquela situação de alguns ataques nas escolas. Então, assim que ele chamou, eu participei lá com ele, daquela reunião. Tive várias reuniões já, o ministro Wellington Dias já esteve aqui comigo na prefeitura, a ministra Simone Tebbit, eu já estive duas vezes conversando com o ministro Padilha em Brasília, por ligação várias vezes, com o... enfim, com vários ministros do governo Lula e é assim que tem que ser. Eu sou prefeito da cidade de São Paulo, sou prefeito de todos e tudo aquilo que foi interesse da cidade é, obviamente, que eu vou estar conversando com o governo federal. Agora, com o presidente Bolsonaro, eu tive uma situação muito importante de interesse da nossa cidade. Eu estive com o presidente Jair Bolsonaro em julho de 2021 e levei a ele uma demanda da dívida da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo devia 25 bilhões para o governo federal. Todo mês, nós pagávamos 280 milhões. Todo último dia do mês, a prefeitura de São Paulo pagava 280 milhões para o governo federal. E eu propus ao presidente Bolsonaro naquela época um encontro de contas entre uma ação judicial que datava de 1954 ou 1956, que originou lá da Revolução Constitucional de 1932, quando na época houve o bombardeio ali no Campo de Marte e o governo federal tomou aquela área, enfim, uma situação jurídica de dezenas de anos, eu propus um encontro de contas. Isso avançou e já logo ali em novembro, dezembro, nós fizemos esse encontro de contas participando todos os órgãos do governo federal e da prefeitura de São Paulo e a prefeitura se livrou dessa dívida, deixou de pagar os 280 milhões por mês e esse recurso está sendo agora destinado para a melhora da cidade, para a gente poder fazer as nossas ações aqui na cidade de São Paulo. Então, eu tenho inclusive um agradecimento, um reconhecimento ao presidente Bolsonaro, na época, o advogado-geral da União, Bruno Bianco, o Tarciso de Freitas, ele era o ministro da infraestrutura que tinha a ver com a questão aqui do Campo de Marte. Então, eu tive ali uma boa acolhida na defesa do interesse da cidade que foi atendido. Então, se houver alguma reunião com o presidente Lula a chamar, com certeza estarei lá e ressaltando que várias vezes tive reuniões com ministros, inclusive recebendo eles aqui na prefeitura. Ô prefeito, o Aldo Rebelo é o seu vice dos sonhos ou é o seu vice possível a saída adequada diante das opções que estão sendo apresentadas pelo campo bolsonarista? Olha, o Aldo é um grande nome. O Aldo, inclusive, foi vereador aqui na cidade de São Paulo e sabe que ser vereador em São Paulo é uma escola, né? Eu sempre costumo falar que o vereador é meio que o sentido estreito assim da palavra vereador, vereador. Tem muita relação por estar presente ali nos bairros, nas comunidades. Foi ministro, presidente da Câmara, é uma pessoa que tem uma grande experiência e tem o respeito e o trânsito em todos os setores, tanto da política como da sociedade civil. E é um... Tanto é que ele é meu secretário hoje. Agora, tem outros nomes que estão colocados, né? Tem lá o delegado Olindo PP, tem a delegada Raquel do PL, tem o Coronel Melo, enfim, vários nomes que estão sendo colocados. E o que eu vou fazer? Eu tenho uma situação que é bem diferente do meu adversário. É uma situação onde eu tenho vários partidos, né? Que eu preciso conversar com todo mundo, chegar num consenso com relação ao nome do vice e sem nenhuma crítica ao que aconteceu lá, mas aí foi o presidente Loura que falou assim, vai ser essa aqui a vice e ponto, acabou, né? Então, foi mais fácil para eles. Aqui, a gente tem uma grande discussão democrática para todas essas forças políticas, a gente poder ter o entendimento. Obviamente, vai ser alguém que eu tenha... que eu me sinta confortável, que eu vá trabalhar junto durante os quatro anos se a população de São Paulo nos reeleger, mas está cedo, está cedo. Mas o Aldo, ele, como os outros candidatos, são bons nomes. Ainda bem que tem bastante nome bom aí para a gente poder escolher. Prefeito, Simone Tebet é ministra do planejamento do governo Luiz Inácio Láda Silva. Ela se nega a fazer campanha para o senhor pelo apoio a Jair Bolsonaro. O senhor já chegou a conversar com ela? Sente falta desse apoio? Essa notícia que ela se nega a fazer campanha para mim, eu estou recebendo agora pela primeira vez. Então, deve ser algo... Ou tem alguma desinformação ou um furo de reportagem. Eu tenho uma relação muito boa com a Simone. As informações que eu sempre tive é de que ela estará na nossa campanha, é do meu partido. Não tive, em momento nenhum, qualquer sinalização contrário a isso. Aliás, muito pelo outro contrário. É de que ela vai estar pedindo voto para a gente, vai estar junto. Tem uma boa relação com ela. Inclusive, ela esteve aqui na Prefeitura há um tempo atrás, a gente discutindo, como eu tenho bastante experiência dessa área tributária, discutindo a questão do PPA, Programa Políria Anual, junto com a Simone Tebet. não creio que teríamos nenhum problema, não. Acho que vai caminhar tudo dentro do que a gente tem planejado e que o MDB tem me falado. Excelente. Obrigada, Prefeito, pela disponibilidade para essa conversa. Bom trabalho. Até a próxima. Obrigado. Grande abraço a vocês. Uma alegria poder estar aqui na CNN. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.